Olha, longe de mim querer ensinar sobre inteligência emocional pra alguém, até porque isso é uma característica que passou longe daqui. Mas eu vou fazer o melhor possível mediante o que eu li, tá bom? Olá, perdidinhos da Tietchan Malévola, tudo bom com vocês? Como é que tá do outro lado do oceano? Aqui desse lado nós continuamos naquela nossa busca de tentar melhorar o ser humanozinho que existe aqui dentro da gente, né? E uma das coisas que esse ser humanozinho aqui precisa melhorar é a questão da inteligência emocional, né? Porque vocês não sabem, vocês me chamam de Malévola, mas assim, deveria ser capeta, né? Porque eu sou Ariana com ascendente em Sagitário, ou seja, menino, resiliência, inteligência emocional é uma coisa que o fim passou longe daqui, né? Então, dessa forma, eu comecei a ler um livro chamado Calma, no ano passado. Já tem resenha dele aqui no canal pra vocês, ou lá no vlog, não sei, eu vou deixar aqui no card, tá? E dessa forma eu fui parar no Inteligência Emocional, que é da Harvard Business Review. É mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Esse livro do Inteligência Emocional, publicado pela editora Sextante, ele é um copiladão de artigos científicos publicados a respeito da inteligência emocional. Se você não sabe a inteligência emocional, saiu uma reportagem, né? Uma pesquisa que o LinkedIn faz. A inteligência emocional, junto com a criatividade, é a soft skill mais procurada de 2019 e será a soft skill mais procurada em 2020 pelos recrutadores. Então, é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver. Não é só a Ariana que furpistola, não, tá? Qual é a questão? Existem dois artigos ou capítulos, né, deste livro que eu quero destacar aqui pra vocês. O primeiro é o que o Daniel Kohn, que é o autor do livro, né, explica o que é a inteligência emocional. Segundo ele, a inteligência emocional tem cinco pilares, que é o autoconhecimento, autocontrole, a motivação, empatia e destreza social. O que são cada um desses pilares? O primeiro é o autoconhecimento, né, que é aquela coisa lá que o oráculo de Delfi falava, tipo, conhece a ti mesmo. Nada mais é do que um coach, né? Ou então um bom psicólogo. É fazer você refletir sobre você mesmo e ver o que você precisa melhorar. Ou seja, é você se autoavaliar. Não é todo mundo que tem essa capacidade de se autoavaliar. Por isso existe o coach, por isso existe o psicólogo, que vai fazer as perguntas certas pra que você comece a olhar pra si. Mas a primeira característica da inteligência emocional é você ter autoconhecimento elevado, tá? A segunda característica é o autocontrole. E essa, agora a Ariana aqui precisa muito, né? Tipo, Ariana nasceu sem autocontrole, né, gente? Passou longe isso daqui. Esqueceram de colocar no potinho quando fizeram a gente, sabe? Que é justamente, né, você ter calma, paciência, resiliência, não deixar se tomar pelas emoções, tudo que a gente não é, né? Da mesma forma que o autoconhecimento, o autocontrole pode ser desenvolvido. É claro que com muita dor e sofrimento para algumas pessoas, né? Mas teoricamente pode ser desenvolvido. A terceira característica é a motivação. E todo mundo sabe que, por exemplo, um funcionário motivado é muito mais feliz, é muito mais tranquilo, tem uma inteligência emocional muito maior do que um funcionário desmotivado, né? Os RHs hoje em dia das empresas têm justamente essa dificuldade de manter os funcionários constantemente motivados. E a motivação está ligada ao propósito, ou seja, você tem um funcionário, ele compactua com aquela sopa de letrinha, aquela missão, valores, visão da empresa, então ele vai ter muito mais facilidade de se manter motivado do que outra pessoa que está lá só por causa do salário. Então a motivação tem muito a ver com o propósito. Se você não encontra o seu propósito no lugar onde você está ou no que você está fazendo, não precisa ser só com a empresa, né? Só com o que você trabalha. Pode ser isso daqui também, por exemplo. Se eu não souber qual é o meu propósito de estar aqui fazendo esse vídeo, eu não vou estar motivada, né? O quarto pilar é a empatia. Porque segundo o Daniel Cole, como pessoas que têm alta empatia conseguem ter uma inteligência emocional maior justamente por conseguir vislumbrar os problemas das pessoas e lidar com eles de forma mais sensata, mais racional, justamente porque você não é pego de surpresa, porque você já meio que esperava aquilo que você já viu. Não sei se eu estou conseguindo explicar isso direito, gente. É tipo assim, você está doente. Aí você se pergunta, mas por que que isso está acontecendo comigo? Tipo, a pessoa que tem empatia vai falar, ué, por que que não estaria acontecendo comigo? Eu não sou diferente de ninguém. E o quinto pilar é a destreza social, que é essa coisa de você conseguir fazer amiguinhos aonde quer que você vá, sabe? Às vezes tem alguns patrões que acham que você está só jogando conversa fora, né? No seu expediente, batendo papo naquele horário de cafezinho. Na verdade, você está desenvolvendo a sua destreza social. E a destreza social é a sua famosa rede de network, né? Então, quanto maior a sua rede de network, maior a sua habilidade, a sua inteligência emocional também. Inclusive, ele fala que alguns recrutadores, né? Quando vão recrutar CEOs, gerentes, diretores, eles são escolhidos pela capacidade técnica deles, ao invés de serem escolhidos pela inteligência emocional, que é o que eles mais vão precisar para poder lidar com as equipes. Então, é fundamental se você tem um carro de chefia, por exemplo, ou se você almeja um. Bom, como eu disse, são copilados de vários textos, né? E ao longo do livro, ele vai te ensinar algumas técnicas, vai destrinchar cada um desses pilares para vocês. Mas existe um pilar que é o que me chamou mais a atenção, obviamente, né? Que é o que a gente mais precisa, que é a questão da resiliência. Segundo artigo publicado neste livro, né? Para você ser uma pessoa resiliente, né? Ou desenvolver a resiliência, você precisa de três coisas. O primeiro é enfrentar a realidade. Realmente você saber aonde você está e o que você precisa para chegar aonde você quer chegar, sabe? É não fantasiar, não criar expectativas, é ter uma visão muito clara da realidade que te está em torno, né? Ou seja, você tem plena consciência de que você está aonde você está hoje pelas escolhas que você fez e que você é responsável por elas. O segundo pilar é você ter uma crença de que a sua vida tem algum sentido, tem um propósito. Sabe aquela coisa que o cristão tem de que Deus dá a cruz, que cada um consegue carregar? Cada um vai ter a sua justificativa para dar um sentido para a sua vida. Tipo, isso está acontecendo comigo porque Deus quer que eu aprenda alguma coisa, desenvolva alguma coisa. O espiritismo vai falar que é porque você precisa desenvolver o seu espírito. Eu estou pegando aqui exemplos de religião porque é muito mais fácil de você entender, tá? Mas é isso, é você ter um sentido na sua vida e bem claro de por que que certas situações estão acontecendo com você. Então, se você fica doente, por exemplo, se você tem câncer, você pode ressignificar isso. Então, ao invés de você ficar Ai, meu Deus, eu tenho câncer, eu vou morrer, não sei o quê. Uma pessoa, mais uma vez, religiosa, vai falar que Ah, não, eu estou tendo isso, essa doença, eu estou passando por essa provação para aprender algo, entendeu? Então, criou um novo sentido para a vida dela aqui. E a terceira capacidade das pessoas altamente resilientes é o famoso se vira nos trinta, entendeu? É a capacidade de improvisar, ou seja, de você ter um problema e encontrar uma solução criativa para isso. Ele informa que pessoas conseguem, sim, sair de momentos de desespero, de momentos de conflito, né? Com duas dessas capacidades, mas que só pode ser considerada uma pessoa realmente resiliente quem tem as três. Eu não preciso nem falar que eu não tenho nenhuma, né? Mas a gente está trabalhando isso, tá? Então, esses foram os dois capítulos que eu achei mais importantes, pelo menos para mim, e que eu queria compartilhar aqui com vocês. Quais são as habilidades que vocês já têm da inteligência emocional e quais que vocês precisam desenvolver? Deixa aqui nos comentários. E lá na newsletter desse canal, eu fiz um workbookzinho que vai ter tudo isso explicadinho e também tem alguns exercícios para você poder raciocinar de como que você pode desenvolver isso, tá? São coisas que eu aprendi quando eu fiz o coaching, sim, eu fiz coaching, então o autoconhecimento já está lá riscadinho com o MET, tá? E eu estou compartilhando com vocês de graça, tá? É só entrar lá na newsletter e se inscrever que você vai ter acesso à biblioteca do Bergeno que tem esse workbook e tantos outros mais. E se você quiser ajudar esse canal, não esquece que aqui no box de descrição tem o link para o nosso financiamento no Catarse, porque a gente só pode fazer esse vídeo aqui justamente porque vocês ajudam a gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!